Boa tarde gente que me acompanha no meu canal Estou chegando por aqui Nessa pracinha aqui linda Aqui na minha cidade de Irecê Para agradecer Aos meus 400 inscritos Obrigado gente A vocês que estão confiando no meu trabalho Estão me acompanhando Aqui neste canal Eu mostro A minha cidade de Irecê Bairro, ruas, praças E etc Agradeço a todos vocês Por estarem me acompanhando E me seguindo Fico muito agradecido a todos vocês Que afinal Não custa nada pra vocês Então Muito obrigado de todo o coração Pra cada um de vocês Que faz parte desses 400 inscritos A minha gratidão Do fundo do meu coração Espero a vocês Que estão comigo Que continue comigo Aqueles que ainda Não se inscreveram no meu canal Peço a vocês que se inscrevam Dê aquele like Comente meus vídeos E compartilhe Essas pessoas aí Que aqui da minha região Que aqui de Irecê Que estão nesse mundão aí Tenho certeza Que ficam felizes Que ficam felizes Né A ver Um vídeo postado por mim Mostrando aqui A minha Irecê Aqui o sol está bastante quente Está um dia calorento Porque aqui na nossa região Do Nordeste Se não fazer calor Se não esquentar Não chove Já está chegando aqui O tempo da chuva Né Então é isso aí Passando por aqui Só em alguns minutinhos Para agradecer A todos vocês A todos vocês Que estão comigo O meu muito obrigado De todo o coração Tá ok? É isso aí Vou ficando por aqui Agradecendo A esse povão maravilhoso As meus 400 inscritos Que estão comigo O meu muito obrigado Tenham todos Uma excelente tarde E fiquem todos Com nosso maravilhoso Deus Valeu Gratidão Gratidão Até a próxima